Canal Rui Amix Canal Rui Amix C10 Os de 10 que tem história no Pará Edilson e Edielson Soltação Meus de 10 Bora relembrar Si Luciano Mega Príncipe Negro Calma o coração aí Mega Príncipe Negro A maior história das aparelhagens No Pará Essa distância Já me mata Edilson Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu nome Edilson Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Quem sabe canta Vai vocês aí Por que me abandonou Se foi e me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor A nossa história de amor Não pode ter o fim DJ Edilson DJ Edilson Quando ele toca as marcantes Não tem pra ninguém Ele é o melhor Seja Edilson DJ Edilson Essa é a diferença Pega Príncipe Negro Olha o coração E quem tá com o coração dividido Edilson Só vocês vai Só vocês vai Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim DJ Edilson Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Chega o pacote não deu Né Paulinho? Eu te juro Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Acabou Banda Rister Banda Rister Vem te ver Eu te amo Sente lindo E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento A gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Te liga, vai! Foge melhores! E de Elson! E de Elson! Então, liga pra ele! Mas deu fora de área Falei pro meu Fala que o Rafael começou a se animar Ele não acreditou Contei da nossa vida História de amor De tudo que viveu Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima e vai! São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, mas socam o coração E de Elson! São amores que vão Príncipe negro São amores que vêm Que matam, mas socam o coração Pega Príncipe negro! Égua no som Égua na viagem É do jeito que você gosta Quem sabe pode até cantar Vocês! Se eu bebi Não foi por causa de você Não posso chorar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Tava pensando que ainda sou Tava pensando que ainda sofro E você Você me perdeu E agora chora Só quem lembra aí É DJ E de Elson 1 É 1 É Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre brindei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Edielsa Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me desamou Só que tá feliz Joga a mãozinha pra cima e canta aí Que eu tô Eu tô aqui com o Luciano Mega Mega Príncipe Negro O som da Amazônia está aqui Alô Edielso Valença Sacode, estremece a bondidão DJs Edilson e Edilson Joga a mão, joga a mão e grita Príncipe Negro da Emoção Com alegria e com alegria Com alegria, com alegria Vai, Gordinho! Gordinho, desse jeito você me deixa louca Botando a pica toda na minha boca Sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Pega, Príncipe Negro! Príncipe Negro! O bonde das maravilhas, dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol Dançando é um espulacho, deita no chão Apoia com a mão, senta, 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 senta De cabeça pra baixo, senta, de cabeça pra baixo DJs Edilson e Edilson É de deitada que elas gostam É no escurinho que elas ficam louca E se o crocodilo te morder, tu fica doida Imagina então, você dentro do meu carro Nós todo o escurinho no banco do meu Camaro DJ Edilson As novinhas ficam loucas Quando o águia talha picada É o pop na... Edilson E as novinhas no ninho do águia Edilson Na condição, estarei logo o xandom Edneiro tá na mão E ela quis se divertir Mas que absurdo, era de vestido cur Aniversário Luciano O príncipe negro, o som da galera O Edilson e Edilson É tomando e fazendo o show Sobe na nave, com o bovinho bem suave Vem com nós curtir o banheiro Essa valente que comanda Abre-se-se-se-megro Edilson Edilson Lá vai fogo Oh, 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 oh Chuta lá pra cá Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu me ativo É o Big Show DJ Oh, 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 oh Vem ligar Daqui a um tempo Mas tem que ir pra me casar Já não é que eu me sou Oh, 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 oh Oh, 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 oh A nossa história já Lá vai fogo Rua-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru- Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez DJ, explodiu-se um dia de áudio Eu te lembro que eu surprei demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola E ela pintou Pintei, o meu cabelo me valorizei Entrei na academia, eu mandei, mandei E a volta com cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar A noite é o sul Pra cima! Olha a viagem! Vou gritar pro mundo que eu te quero Eu não vejo a hora de falar Já faz muito tempo que eu te espero E esse sol não vai me matar Com você me sinto uma criança Inocente a se envolver Nesse fogo que nos inspirou E quem sabe canta aí! Príncipe negro Eu me apaixonei DJ Edilson E Edilson sei Que esse som Vai nos envolver Príncipe negro Vem me matar Pega! Príncipe negro! Quem tá apaixonado aí? Quem tá afim de beijar na boca? Só eu sei Porque a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero é Reacender a chama É uma paixão E como um fogo ardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando corações E sofrem Vem logo Pro colo Perdoa-me DJ Edilson Virando as batidas E você, você Não, não, não Para de dançar Disse que eu menti Que te enganei Já chega de ficar me culpando Meu bem Eu te avisei Que sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Nunca me amarei Eu avisei Eu avisei Apremeceu Esse apaixonado E Edilson Eu te avisei Que eu sou assim Desligada Nunca amei Espero que encontresse Alguém que possa Te amar Vai Edilson O mundo do mega Príncipe negro Chegou O som do povo Começou a posição O poderoso vai tocar Tudo que exige Em qualidade de som Todo negro você vai achar Nessa noite Só quero dançar Vou gostar Melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é digno De muito valor Eu vou mando É do DJ Brás Oh, 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 oh Só quero dançar Minha vestida Oh, oh, oh É do DJ Brás É do DJ Brás E de Elsa Mega Príncipe Negro O som é 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 o som Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 DJ Edilson e Edilson Som da galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um jeito Príncipe Negro no seu bairro vai tocar DJ Edilson e Edilson Som da galera que agora vai detonar Vou dar um giro, vou dar um jeito Príncipe Negro no seu bairro vai tocar Edilson 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 Se você for Até Recife Canta, vai Não esqueça Da esteira Do chapéu Pois as praias E o sol De Recife Mas parecem Coisas lá do céu Quando você for Parece Coisas lá do céu Dá-lhe Paulinho Em toda a cidade Edilson Quanta liberdade Como tem moça Edilson Que coisa mais linda Como tem moça Como tem moça Quando você for Quando você for Até Recife Recife Seqüência do rei Príncipe Negro Sonha 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 Que eu sem você Não sou nada Andei pela vida Esperando Pra te amar Sonha 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 Comigo E vem Me dizer Que o amor É castigo Sem ter Passo Passando Paulinho E aberta É muito amor Sonha Sempre Comigo Mesmo Acordada Pois eu sei Que você Só quer Ser amada Espera Que a vida Lhe traga Esse amor Menina Se você Quiser Quiser Casar Comigo Ser Minha Mulher Eu juro Vou te dar Um mundo De emoção Encher De muito Amor Esse teu Coração Parar Com essa Vida Louca De arranjar Dinheiro Pra investir Na bolsa Vou arranjar Mais tempo Pra fazer Carinho Na minha Menina 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 Tu és Um botão Em flor Jogo de luja Galera Desabrochando Para a vida E para o amor Ediel Sombro E eu Um fruto Já acolhido Quase Quase Mocho Vou Renascer A sombra Do teu Esplendor Da liberna Menina Se você Quiser Quiser Casar Comigo Ser Minha Mulher Olha só Gente Mais tempo Nós estamos Gravando O cd Ao vivo Então Vou preparar O cd Vou mandar Para o meu Parceiro Luciano E o Luciano Vai distribuir Para a galera O cd Tu és Um botão Em flor Alô Luciano Desabrochando Para a vida E para o amor Esse é o show Exercia Lutação Do dia Do dia Do dia Do dia Contigo Sonhei Num lindo jardim Sonhei que estavas Perto de mim Quando acordei Que não te vi Chorei E nesta noite então De solidão Eu quero dormir Quero sonhar No meu sonho então Eu quero te Beijar Beijar De amor E aí Teu corpo Abraçar Sentir O calor Já já tem tudo No teu corpo A vibrar Ediel Me digam então Que fiz eu de mal Aí a perna gosta Meu sonho não ser Real Larará 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 Ai DJ Se você brigar Novamente Vou embora Mas ouça bem O que eu digo Agora Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Minha vida Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser Vou modificar Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo No meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar Você me querendo Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Edielson Saudade do rei Daqui a pouquinho A gente vai descer Lá pra Ilha das Onças Meu irmão Hoje o príncipe Tá por lá E daqui a pouquinho Edielson vai partir Meu irmão Daqui a pouquinho Tem show Segura Todos dizem Meu bem Que eu tenho Uma vida agitada Eu sou playboy Não valho nada Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Mega príncipe Do larga não Eu não sou capaz De amar Ninguém de verdade Eu só penso Em minha vaidade Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Edielson Príncipe Negro É show Só você não entende O quanto eu te quero Só você não entende A razão desse amor Você tem algo especial Que me prende E me domina Só você eu vou amar 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 O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais Eu jamais amei Ele é o salmão E por isso estou feliz Eu só quero que você Meu bem Me corresponda Nesse amor Só você eu vou amar Só você eu vou amar Só você eu vou amar Eu te amo Não tem motivos Pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro Eu te amo Eu te amo E de Edilson E de Edilson Trazendo tudo o que há de melhor Pra você Porque o show É o do seu Me entreguei Sem notar que a sua chama Pouco a pouco se apagava Sem pensar que eu mais uma vez No amor me enganava Meu Deus Quantas vezes Eu me dei Me dei todo E não percebi Que você já não ligava Na verdade Você não sentia Só representava Represente Edilson Edilson Eu me atirei De corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor Que um dia me fez Tão feliz Mas na verdade Nada foi do jeito Que eu fiz Felicidade Eu dei Você não quis Pega Príncipe Negro DJ E Edilson Que curte e gosta Aí Luciano Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com sorriso Com sorriso tão triste Que quer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente Eu chorei de tristeza Saudade Ao ouvir A ouvir tanta coisa DJ Dudas Aqui com a gente Preparado Que a gente Já já vai Beter ficha Sem querer Depois de tudo Que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse Adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Cadê você? E DJ E Edilson DJ E Edilson DJ E Edilson A human machine Playing the best For you Um conto de fadas Um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo O amor Como ele foi Viver Edilson Você carpinteiro E você Princesa E aí Duda? Você dinheiro Você com nobreza Edilson Se você me amaria E com todo carinho Com o Paulinho Com a casaria E a perna gosta Só agradecer Mais uma vez O carinho Obrigado pelo convite Você e sua esposa A todos os amigos Que vieram curtir Com a gente hoje Mais um ano Obrigado gente E essa aqui É a nossa última Edilson A última Do DJ Edilson Arrepia DJ Edilson Manda ver Obrigado Luciano Edilson Segunda-feira O CD já tá Na mão do Luciano Só chama ele Segura Paulinho Faz o pé Faz o pé Faz o pé Faz o pé Vai, vai, vai Edilson Edilson Príncipes do brega Estrelas do príncipe Sinceros e sinceras Todo mundo a azarar Príncipes do príncipe Príncipes da noite Estrelas do brega Acabam de chegar Fenômenos do príncipe Bad boys, bad girls Sindicato, cachorrões Gaviões ou fiel 100% príncipe Tecno-príncipe Galera-príncipe Os talibãs a detonar Tá todo mundo aqui Doitinho pra dançar Na festa dos fã-clubes Príncipe já vai tocar Tá todo mundo aqui Na maior curtição Edilson e Edilson São os juízes da diversão Edilson Obrigado Luciano Obrigado em Coracir Pânico no príncipe O clima tá esquentando Já tô vendo as taradas Os farristas rebolando Pitbull fica de olho Que as damas tão na área As namoradas e panteras De blusinha e mini saia Explosão do príncipe Pagaceiros danadinhos Irmão metralhas e coragem Bebês e as bonequinhas Eu sou príncipe Eu sou negro Eu sou o rei da curtição Edilson e Edilson Estão mexendo com o povão Edilson Tecno Tá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui DJs que tem história no Pará Edilson e Edilson Soltação Meus DJs